O cara quase morreu, meu deus, eu até vim aqui morrer O cara quase morreu Persec Ajeta aqui Meu deus, eu voltei, meu deus Também, eu quero a carne de cor Coelho Quero carne de ovelha Que nova skin, velho Eu sei que tem aquela opção nova de skin Mas eu não sei como que funciona Eu sei que você tem jeito de desligar as partes pelo Minecraft Eu já joguei na Ninja Eu nem sei como faz Onde faz Depois eu não tosse ai Eu tô gripado ai de vez quando eu tosse ai sem querer sobrar no microfone Como assim qual que é editor de mafio Eu nem sei como faz Nada, você me explica ai Esse cara é muito hot, meu deus Tchau, tchau